Tem uma coisa que eu fico triste com o Vanderlei. O que? Ele não ter quebrado o tio Sony, mano. Ah, e conta essa, Wandy. Nossa, mano, que cara arrombado, mano. Eu tenho um ódio desse cara, mano. Ele é arrombado, né? É, promoção, né? Tá. Ele tem que fazer o show também. Não, teve a promoção, mas teve, tinha uma rixazinha também. Aquela ali é verdade, né, Wandy? É verdade. Foi verdade. Nos bastidores, ele ficava provocando a gente no reality show, né? No off? No off ele ficava provocando. É, ficava olhando a gente de longe. E, pô, tava todo mundo azedo com ele lá, né? Sim. Ele parece ser um cara meio chato, assim. Pior que não é, né, Wandy? Ele não é. Ele é gente boa. Só que ele é gente boa pra caramba. Aquilo ali é pra... É tudo... Faz parte do show. É a era do McGregor agora, que faz não sei o quê. O McGregor faz muito bem. Ficou milionário fazendo esse estilo através do tio Sony. O tio Sony começou com tudo isso. Foi. Mas ele foi muito esperto. Ele ganhou um dinheiro bom também, o tio Sony. Não tá lutando. Tem um podcastzinho dele lá, um negocinho na internet. Eu vi ele num podcast, ele falou assim que... Que se arrepende de ter falado tanta merda do Brasil. Porque ele sabe que o Brasil é da hora, etc. Só que ele falou que, tipo assim... Naquele momento ele teve que ter aquele tipo de atitude Pra promover os eventos, etc. Mas só que uma das coisas que ele falou que ele pegou pesado Foi falar a merda do Brasil, etc. Tá ligado? Que teve uma vez que ele veio no Brasil. E aí ele falou que foi aí... Alguns brasileiros tomaram ele e falaram, fala aí agora, que não sei o que. Então ele falou, aí eu fiquei um pouco comendo e tal. Peguei pesado com o Brasil. Ele fala bem no podcast. Ele falou outro dia de mim alguma coisa. Fala bem demais do Vanderlei também. Ele fala bem. O cara é aquele personagem. Ah, mas naquela horinha lá, podia ter deixado um pouquinho mais? Podia. Não podia. O que 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 foi essa hora? Lá do Tuf. Foi do Tuf, né? É isso aí. Ali, na verdade, a gente tava dentro do set, né? Eu e ele dentro do set. Aí os times estavam dentro do vestiário. Esperando pra entrar. Aí eu cheguei pra ele e falei, eu vou te pegar. E papapá. E você é isso, você é aquilo. Até ali tava tudo bem, tava tudo controlado. Convocação. É. Mas de repente ele pegou e pá! Me deu um peitaço, né? Quando ele encostou em mim, rapaz. Fiquei cego. Eu fui pra cima dele e aí que deu todo aquele... Aquela confusão. Mas você deu uma... Não. Mais ou menos. Os caras me perguntam, ô Verdun, qual é o soco mais forte que tu levou? Não é porque tá aqui do meu lado, Zanon. Eu te juro. No treino com o Vandy. E luva de boxe. É impressionante. É assim, ó. Tu pega um cascalho, Zanon. Tu pega um cascalho da rua e pega e dá na cabeça com toda a tua força. É o soco do querido. Que isso? Soco do querido. E pra ele tá falando isso, é porque ele já tomou muito soco. Então ele sabe. É o soco de vários pesos pesados, mas que dolorido. Que nem o querido não tem. 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 Tchau, tchau.